Olá, eu sou Cláudio Vieira, diretor técnico da Visar e Hospital de Olhos. Vamos falar hoje sobre catarata. A catarata é a opacificação do cristalino. O cristalino é uma lente natural dentro do olho que nos ajuda a enxergar. E com o envelhecimento, ele vai ficando opaco e forma-se a catarata, atrapalhando a visão, deixando a visão opaca, turva, borrada, modificando as cores e modificando a qualidade da visão, que deveria ser perfeita. Quais são os exames para o diagnóstico e o pré-operatório da catarata? Uma consulta oftalmológica completa com exame de acuidade visual, ou seja, ver se o paciente tem grau ou não, o quanto ele enxerga com e sem grau, avaliação do fundo de olho, a tonometria, que é a verificação da pressão intraocular, a biomicroscopia, para avaliar a córnea, avaliar essa catarata, o tamanho, a qualidade e a classificação dessa catarata. Após o exame oftalmológico completo, passa-se aos exames específicos. O exame de biometria, que é a medição do tamanho da catarata e qual a lente específica para cada paciente que vai ser introduzido dentro do olho. Ou seja, a catarata é uma lente opaca, nós vamos tirar essa lente opaca e colocar uma lente nova. Então nós temos que fazer a biometria para avaliar qual a lente melhor e qual a lente específica para cada paciente. A microscopia especular para avaliar a córnea, as células do endotélio, da parte interna da córnea. Pois é muito importante saber qual a estrutura, qual a qualidade, qual a saúde dessa córnea. Outro exame é a tomografia de córnea, para avaliar a espessura, avaliar se tem astigmatismo ou não, se tem uma curvatura maior ou não, para também escolher a lente de melhor qualidade para cada paciente. E também o exame específico da retina, mapeamento de retina, uma retinografia, uma tomografia da retina para avaliar a qualidade e também avaliar cada parte da retina. O tratamento da catarata consiste apenas na cirurgia da catarata. Ou seja, a remoção do cristalino cataratoso, que é essa lente opaca envelhecida, por uma lente nova. É claro que existe a catarata congênita, assim que nasce, o paciente nasce com a catarata. Existe a catarata traumática, existe a catarata por uso de medicamentos como corticoide, existe a catarata por pacientes que têm alguma doença, seja doenças reumáticas ou doenças sistêmicas, e aí se realiza a cirurgia. Troca-se esse cristalino por um cristalino novo. Para se realizar a cirurgia, nós devemos utilizar o que tem de melhor qualidade e mais moderno. Nós aqui da Visar e do Hospital de Olhos, nós usamos hoje o que tem de melhor no mundo. O Centuro, que é um faco emulsificador de microincisão, de alta intensidade, que realiza a cirurgia com mais qualidade, mais precisão e no menor tempo. Nós temos também o Phantom Second, que é um laser que é utilizado na cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata mais conhecida é aquela que se faz uma incisão com uma lâmina e depois uma cápsula Rex, ou seja, tira a cápsula anterior do cristalino cataratoso, e reinicia-se a fragmentação desse núcleo cataratoso e depois a aspiração desse núcleo. Com a nova tecnologia do Phantom Second que nós temos aqui na Visar e o Hospital de Olhos, ele realiza a incisão com laser, a cápsula Rex com laser e a fragmentação desse núcleo com laser. Apenas se aspira esse núcleo e introduz de forma automática também com o Centuro, apresenta uma caneta que ele injeta automaticamente a lente dentro do olho, não tendo ação mecânica. Terminando a cirurgia, o paciente já levanta, já vai para casa, começa a usar os colírios, é claro que deve-se fazer repouso nos primeiros dias, e a visão vai voltando ao normal gradativamente. Obrigado! Para mais informações, acesse nosso site visarhospitaldeolhos.com.br Música